Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2024 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. A questão diz assim, durante o experimento de laboratório, um estudante de física avançada utiliza um feixe de laser que passa por uma fenda única para estudar o padrão de difração resultante. A largura da fenda é denotada como A e o comprimento de onda do laser utilizado é λ. O padrão de difração é observado em uma tela posicionada a uma distância L da fenda. O estudante nota que o padrão de difração possui máximos e mínimos bem definidos, o que leva a concluir que os mínimos de difração... Então, se a gente for analisar o que o problema falou, ele quis dizer exatamente essa situação aqui. A gente tem a fenda e está ocorrendo uma fenda única, depois uma fenda dupla e a gente está vendo aqui que no antiparo a gente vai ter os máximos e os mínimos. Então, a gente pode dizer que ocorre difração na fenda única e, em seguida, na fenda dupla. Cada fenda se comporta como uma fonte pontual. Padrões de interferências construtivas, claros ou escuros, de claros ou máximos de intensidade e destrutivos, que são os escuros ou mínimos de intensidade. Eles vão ser projetados nessa parede. Aí, a gente pode dizer que, para a condição de mínimo, de acordo com os dados que o problema deu, a gente tem que A seno de teta é igual a ML, onde M é o número de máximo ou mínimo. Beleza? Então, o que vai acontecer? Se a gente pegar a situação que, aqui, por exemplo, eu tenho uma fenda, e o feixe de luz vai fazer esse caminho aqui, a gente pode dizer que esse pedaço aqui seria o nosso X, certo? E esse aqui é o L, que é exatamente a distância da fenda até o antiparo. Como esse ângulo aqui, a gente pode chamar de ângulo teta, que é o nosso ângulo teta ali, e como o L é extremamente maior que X, a gente pode dizer que, nessas condições, o seno de teta vai ser muito igual ou aproximadamente igual à tangente de teta. Então, eu posso dizer que vai ficar assim, tangente de teta é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, isso aqui vai ser o quê? X sobre L. Aí, a gente vai ter assim, ó, A que multiplica X sobre L é igual a M λ. Como ele quer o tamanho do X, a gente sabe que X vai ser M L λ sobre A, não é? E aí, a gente chega à conclusão que os M são números inteiros. Então, vamos ver o que as alternativas estão falando. Os mínimos de difração ocorrem em valores de X na tela de dados por X é igual a L, L, M λ sobre A. L, M λ sobre A. Beleza. Onde M é um número inteiro e não inclui zero. M é um número inteiro e não inclui zero. Então, a resposta já está na letra A. Beleza?